Você acha que está lidando com criança, com piá, com piá pançudo, piá de rua? Você está lidando com malandro, com vagabundo de cadeia, rapaz? Você está lidando com bandido, rapaz? Eu sou assaltante, sou 5, 7 nervoso, rapaz, você me conhece. Você sabe que eu pego carga aí, pego no canhão e não tenho medo de polícia, não tenho medo de ninguém, rapaz. Você está brincando, você está de brincadeira com o negócio, rapaz. Esse homem foi um dos presos na Operação Conexão Sul. Eu sei aí por boca de terceiros que logo que nós caímos presos, você fez brinque de kinderou, fez brinque de salmão, entendeu? E eu já te apertei, nunca te pedi nada. Então, o seguinte, né cara, eu saí, fiz um brinque para todo mundo ganhar um troco aí, e daí o Alex fala que pagou. Ninguém está te apertando em dinheiro, tu tem para me mandar, beleza? Tu não tem, não vou, entendeu? Não vou te pressionar e nem nada, mas joga limpo com o cara, entendeu? Ele e outras 14 pessoas foram detidas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo por formarem um grupo criminoso especializado no roubo de cargas. A investigação teve início em 2018, quando uma carga de salmão foi recuperada em Torres, no litoral norte. A investigação pôde apontar que o grupo é responsável por pelo menos 15 roubos de cargas que aconteceram entre 2016 e 2020 em rodovias federais que atravessam o Rio Grande do Sul. E para isso, eles contavam com informações privilegiadas de dois fiscais aduaneiros que ficavam na fronteira do estado com a Argentina. Esses dois fiscais também foram presos. Nós tínhamos presos em Presidente Prudente, São Paulo, tínhamos presos em Porto Belo e Itapema, Santa Catarina, e Uruguaiana, Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Os dois ajudantes fiscais aduaneiros que a gente identificou, eles foram presos hoje em Uruguaiana. Os ataques eram orquestrados e contavam até com um eletricista, que desligava os equipamentos de segurança e rastreio. Ele levava essa carga para um local específico, já previamente estabelecido, até porque essas cargas precisavam de refrigeração. Faziam o transbordo da carga, abandonavam o caminhão roubado e se dirigiam com ela a Santa Catarina, onde lá eles já tinham os indivíduos previamente estabelecidos para fazer a receptação e a venda dessa carga. A estrutura da quadrilha era tão organizada que esses receptadores, a gente tem provas disso, eles sabiam que a carga ia chegar antes mesmo de ser roubada. Então, uma organização muito bem feita, com distribuição dos lucros, tesoureiros, receptadores, indivíduos que faziam o assalto. Nesse áudio, um dos integrantes da quadrilha cobra um comparsa que não teria repassado os valores de um dos roubos. O pessoal está tudo sobre aviso lá, entendeu? Tem dois pistoleiros que o Pia pegou lá na favela, então só por isso, entendeu? Já está até acertado os valores e tudo, entendeu? Eu vou mandar, vou mandar pegar, não quero nem saber, né? Aí vai ser o seguinte, vou fazer uma visitinha para ele, vão dar dez dias para ele, entendeu? Dez dias, quando chegar lá, vai ter que estar todo o dinheiro em cima da mesa. Não é metade, nem cheque, nem conversa, entendeu? É todo o dinheiro em cima da mesa, senão ele só segura dele, entendeu? Tudo era dividido entre os participantes. Os valores eram significativos, já que as cargas eram de salmão, carnes nobres, chocolates e queijos. Essa abordagem, ela era feita geralmente com dois veículos, né? O uso de arma de fogo, o motorista encostar, e aí esse indivíduo que determinava de elétrico, né? Ele adentrava a cabine do caminhão, fazia o corte ali do sinal, já com o uso do diâmetro para bloquear o rastreamento da carga. E a partir daí, eles levavam a um galpão, né? Geralmente já previamente alugado, combinado, né? E ali, com muita calma, até porque é uma carga muito grande fazer transbordo, eles faziam o transbordo para um caminhão quente, né? Um caminhão até de uma transportadora, o líder dessa quadrilha tinha até uma transportadora, o nome dele. E aí fazia esse traslado da carga até Santa Catarina, muitas vezes também transitando com nota falsa. Restaurantes e pequenos comércios, principalmente de Santa Catarina, faziam a compra dos produtos. O quilo da picanha era vendido pelo grupo a 25 reais, menos da metade do valor real de mercado. A operação foi liderada pela Polícia Civil Gaúcha, que enviou os agentes para os outros estados, também para cumprir os mandados de busca e apreensão e prisão. Nós estamos num momento em que o crime está perpassando fronteiras, ele não está mais somente no nosso estado, do Rio Grande do Sul, e nós temos que ter esse apoio, então, logístico do Ministério e também essa parceria com as demais polícias civis dos outros estados. Essa é uma operação que demonstra exatamente isso.